Vamos chegar mais um belo empresário, WF na voz, hein? Ó, nós tá no jet, tá de ornete, nós é chavoso no pulso, tá de rolete De Juliette, as bandida mexe, que graças a Deus nós tá na condição de chefe Nós vive bem, conta só nota de cem, de camada ou de Mercedes bem Lamborghini tem também, se veste bem, Mizuno de mil nós bem Ou de ciclone, de lacoste rodeado das neném Que elas separam quando o Tio Antio exala Elas vem jogar na cara porque nós metemos mão mala Nós tá com o Toro, anda de Velote novo, recalcado Cresce o olho quando vê o cordão de ouro Mas não se engane, ou de Ferrari, ou de Megane Nós não tá pra tirar onda, 75 é o Tsunami Aonde passa recalcado fica puto porque o bonde para tudo É só ostentação e luxo, o bonde é só ostentação e luxo Tá ligado rapaziadinha? Mais uma pesada hein Ó, agora nós vai tá mandando Ó Olha só, antes do dia amanhecer Olha só, várias bandidas querendo se envolver Olha só, o bonde passou de meia-alta e de XP Sem meia, então recalcado tu vai se fuder Ó que a vida mudou e o tempo passou, eu aqui na melhora Para o desacreditou e até criticou Da favela era mais ou menos, da favela era mais ou menos Mas Jesus abençoou, talento demonstrou Minas somente deu um nó, minas somente deu um nó Nosso bonde é pesado, é desenrolado Vem de família humilde Pra quem andava descalço, não tinha um sapato Hoje é Mizuno Lamborghini Porque eu tô chaveado e tô ciclonado Nem quadro a polícia, meu crime É só pombinho bordado, eu sou patrocinado Pela Brookfield É só pombinho bordado, eu sou patrocinado Pela Brookfield Então, nosso bonde é bem trajado, é desenrolado Vem de família humilde Pra quem andava descalço, não tinha um sapato Hoje é Mizuno Lamborghini Porque eu tô ciclonado e tô chaveado Nem quadro a polícia, meu crime É só pombinho bordado, eu sou patrocinado Pela Brookfield É só pombinho bordado, eu sou patrocinado Pela Brookfield Tá ligado, ó? Vou mandar mais uma pesada Ostentação, hein? Nós tá chegando E o C calcado fica olhando Tá comentando Que hoje eu tô de áudio do ano As gatas choram Com a maleta cheia de dólar Mas desenrola O nosso bonde folga As mina pira Quando me vê passar de azira Elas delira Com a poxa e a capitiva Falou que é vida Tô de camarida e de trinta Essa é a vida E só se foge Quem duvida Ó como tá Ó como tá Não tem nem como não reparar Pode olhar Tô na mansão do Guarujá É pra quem pode E quem não pode se sacode Nós é o corre Vai pensando que é loque Nós tá com o torro Andando de vela Todos novos Cordão de ouro No pulso Um moleque chavoso Bagulho louco Quando me viu Passar de voo Contando o torro Nosso bonde é chavoso Elas me amam E o C calcado me odeia Pra ela é chave Pois vai me atranca de Cadeia Então vem Que o nosso bonde é foda Já te falei Tô com os meninos Que incomoda Nós tá na moda E é claro Que o bonde forga Ela se joga E fala O WF é foda Então vem Que o nosso bonde forga Já te falei Tô com os meninos Que incomoda Nós tá na moda E é claro Que o bonde forga Ela se joga E fala O WF é foda Foda O WF é foda O WF é foda E não é moda E nós é foda Incomoda E nós não é moda É nós Fudeu modinha Tamo junto Tá ligado Rapaziadinha Só agradece Curta, compartilha Quem gostar E tá ligado De coração Tamo junto Certo Um forte abraço A todos Certo